Olá, meu nome é Camila, sou aqui da Casa do Óleo e hoje eu venho trazer um recado muito importante para vocês, empresários e população em geral, clientes, consumidores e amigos. Nesse momento tão crítico ao qual estamos revivendo, é muito importante a gente somar esforços, pensarmos na coletividade e cada um fazendo a sua parte, a gente consegue superar juntos mais este momento desafiador. Então, é muito importante manter o distanciamento social, o uso correto da máscara, se necessário usar face shield, protetor facial também, em alguns casos, e especialmente manter o distanciamento social. Se cada um fizer a sua parte, a gente consegue juntos superar este momento, mantendo a saúde coletiva em equilíbrio junto com a economia. Contamos com vocês!